muito interessante com a médica ginecologista doutora Fernanda Torinho que vai conversar e tirar dúvidas pra você aí de casa sobre o DIU e aí você pode participar com a gente, coloca aí a linha e o nosso contato na tela pra que nossas telespectadoras possam participar aqui com a gente 941-7767, doutora Fernanda, bom dia bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer enorme recebê-lo aqui eu que agradeço de falar sobre o DIU, que eu sou fã é, né? sou mas olha, numa próxima entrevista aqui a gente vai falar sobre a menopausa tá ótimo, maior prazer pediram muito pra eu falar sobre esse assunto, por quê gente? porque eu tô na pré-menopausa e eu divulgo muito isso nas minhas redes sociais porque eu sou muito aberta com as minhas seguidoras e aí muitas delas têm compartilhado comigo, né? os desafios da menopausa que eu tava falando pra doutora Fernanda olha, eu acordo de madrugada, 3 horas da madrugada um fogo horrível, fogacho é muita coisa, mas esse é o assunto pra nossa próxima entrevista porque hoje a gente vai falar sobre o DIU e aí, doutora Fernanda, deixa eu lhe contar uma história que aconteceu comigo com o DIU eu tenho uma filha linda, Luísa, lá, 24 aninhos ela é uma filha que veio de um DIU ui! exatamente, eu usava DIU você caiu bem na falha bem na falha, porque pode acontecer a falha, né? pode e aí eu já começo, inclusive, falando sobre isso nenhum método, Carla, é 100% garantido, né? mas o DIU, ele é muito seguro sim, certo? a taxa de falha do DIU é muito baixa semelhante, inclusive, à própria laqueadura às vezes as pessoas pensam que a laqueadura é o método infalível é o mais seguro de todos e não é assim a taxa de falha, por exemplo, da laqueadura é de 0,5% o do DIU, dependendo do tipo de DIU que existem vários tipos pode variar de 0,2 a 0,8% e eu entrei então você caiu nessa falha uma filha muito abençoada, com certeza muito abençoada, porque minha filha é minha benção meu pai do céu, com a benção realmente mas olha, a gente falando ainda sobre o DIU hoje a Luísa tem o que? 23, acho que 23 anos então, também na época que eu coloquei era muito diferente, né? então os estudos foram sendo aperfeiçoados foi tudo mudando hoje, inclusive, o DIU o DIU que eu usei na época foi o de cobre ainda tem o DIU de cobre os DIUs são divididos em dois grupos a gente pode separar existem os DIUs não hormonais como o DIU de cobre existe também o DIU de cobre prata e os DIUs hormonais que tem um pouquinho de hormônio que libera lá que é a progesterona existem dois tipos que é o Mirena e o Cailina e nesse grupo todo de DIU existem DIUs de tamanhos diferentes também de formatos diferentes justamente para acomodar que ele fique bem acomodado no útero daquela mulher então, o especialista ele vai junto com a paciente através de exame físico ver como é a menstruação daquela paciente se ela tem cólica se não tem e decidir o tipo de DIU o tamanho do DIU o formato que a gente imagina que vai se adaptar melhor para aquela paciente estou cheia de perguntas aqui para você minha posição vai colocar aí na tela e eu amo quando vocês aí de casa participam aqui do nosso revista com a gente é normal sentir dor depois de colocar o DIU ele realmente aumenta o fluxo dói um pouquinho dói um pouquinho a inserção nos primeiros dias sente um pouco de cólica esperado normalmente a gente já orienta que a paciente vai sentir isso pode tomar um analgésico e o DIU de cobre os DIUs não hormonais eles podem aumentar um pouco o fluxo menstrual a gente também já tem que avisar isso para a paciente e na seleção aquela que já menstrua muito talvez o DIU não hormonal o DIU de cobre não seja a melhor opção porque ele vai aumentar o fluxo menstrual agora é um método contraceptivo maravilhoso gente porque só o fato de você não ter que ficar se preocupando para lembrar de tomar o remédio todo dia é verdade é libertador é libertador eu digo para vocês assim eu já usei o DIU aconteceu essa pequena falha que tinha que ser gente porque assim Deus é maravilhoso então as vezes a gente tem um plano na vida Deus tem outro a gente tem que entender isso é verdade eu tenho uma amiga que ela ela tinha feito a laqueadura e engravidou isso como tem casos de falha de vasectomia de laqueadura que são métodos que a população em geral acredita muito mas ainda existe o risco de falha como qualquer um mas acaba nem sendo um risco na verdade acaba sendo uma benção uma benção é verdade e assim e comparativamente pílula e injeção falha muito mais falha muito mais as vezes as pacientes vão me perguntam ah doutora eu não tenho coragem de colocar o DIU porque ele não é confiável e usa a pílula então assim os estudos mostram que o risco de falha de pílula é muito maior e na rotina do consultório a gente observa isso é porque é tão mais raro engravidar com um DIU que quando acontece sai na mídia saiu da mídia que eu engravidei com o DIU já faz 20 e tantos anos olha só mas é mas é muito mudou muito também é bom que se diga isso tá gente por favor não tenha medo de colocar não Carla tem idade mínima para colocar o DIU? não tem inclusive o Ministério da Saúde recomenda que ele seja a primeira escolha em adolescentes ou seja se já existe a vida sexual é necessário fazer a proteção contra a gravidez o DIU pode ser colocado isso não existe contra indicação pela idade certo? existe a necessidade de proteção contra a gravidez o DIU pode ser uma opção pode ser uma opção mais perguntas aí o DIU piora a cólica mesmo queria colocar mas tenho medo por conta das dores é só um pouquinho gente é e é como eu falei o DIU de cobre pode aumentar um pouco o a cólica e o fluxo menstrual mas o DIU hormonal que é o Mirena e o Cailina eles diminuem esse fluxo inclusive eles são opção de tratamento para quem sofre com cólica com sangramento aumentado porque eles vão diminuir esse fluxo menstrual a maioria das pacientes que usam o DIU hormonal ficam sem menstruar e duram de 5 a 8 anos então além de proteção contra a gravidez diminui a cólica diminui o fluxo menstrual da libertação é muito seguro ai esse DIU é maravilhoso é muito bom 8 anos 8 anos o Mirena no meu tempo não tinha esse aí não pois tem agora e ele e então é isso os tempos mudaram a gente precisa ver isso se a paciente sofre com cólica se tem fluxo menstrual aumentado e decidir qual tipo de DIU vai se encaixar melhor para aquela paciente maravilha olha aí é sabendo viu mais perguntas aqui por isso que é bom esse programa porque a gente se informa de tudo né mais perguntas ai Aline se eu colocar DIU agora eu corro risco de não engravidar no futuro não gente pelo contato eu engravidei os alunos de jeito nenhum tirou o DIU o retorno a fertilidade é imediato tirou no outro dia já está correndo risco de engravidar a última é eita meu Deus a gente pode engravidar mesmo usando de bode pode né olha a Luísla não é linda né minha bebezinha a falha pequenininha um risco de falha muito pequeno mas existe nenhum método é 100% mas uma vez que você decidiu colocou o DIU você pode ficar tranquila porque é um método muito seguro de longo prazo com uma taxa de falha muito pequena não vamos pensar nas falhas eu só falei sobre esse fato que aconteceu comigo porque todas nós mulheres precisamos entender que quando a gente vai para uma consulta médica quando a gente vai em busca de uma informação ou eu que sou muito transparente eu sempre divido aqui com vocês eu não ficaria bem não tocar nesse assunto com vocês a gente precisa entender que tem que saber tudo tem que perguntar tudo tem que tirar todas as dúvidas e eu quando eu coloquei o DIU na época que só era o DIU de cobre mesmo foi dito pra mim que poderia acontecer essa possibilidade mas mínima 0, é varia de 0,2 a 0,8% dependendo do tipo mas é como eu disse pra vocês quando tem que acontecer às vezes a gente pensa uma coisa mas aí vem a vontade de Deus e a outra então assim foi um susto pra mim ali naquele momento foi gente sabe assim mas depois eu disse meu Deus a minha filha é minha bênção então assim porque tinha que acontecer então não tenham medo de colocar o DIU achando que você vai engravidar por favor o DIU é um metro conceptivo que é muito seguro é um metro conceptivo um dos melhores que tem inclusive a gente sabe que tomar o remédio todo dia a gente pode falhar um dia e nessa falha pode vir uma gravidez sem falar também que o medicamento tem tanta contra indicação é verdade eu por exemplo vocês sabem que eu estou tomando corticoide estou tomando antibiótico estou aqui toda empolada eu fico impressionada como os medicamentos eles mexem com a gente então causa insônia um monte de coisa então assim avalie bem o tipo de método contraceptivo para você procure a ginecologista vou colocar o contato aí também da doutora Fernanda Tourinho se você tem mais dúvidas é a médica é o médico que você vai que vai ter que te orientar a gente não pode estar tomando decisões a partir de outras pessoas eu tenho uma amiga que atendiu e para ela foi maravilhoso para você pode não ser tem uma amiga que nunca engravidou a outra não importa cada um de nós reagimos de um jeito só não pense em fazer pelos outros pense por você porque as vezes a gente tem essa mania de tomar decisões a partir dos outros a gente que tem que querer é verdade a decisão tem que ser clara para a paciente cada organismo é único e aí isso com o especialista que vai decidir qual o dia o mais adequado para você se você decidir pelo dia a doutora Fernanda por exemplo ela é ginecologista endócrina inclusive vou marcar uma consulta com ela para resolver essa questão da menopausa e é o outro assunto que ela vai conversar com a gente aqui no nosso programa viu Aline a gente vai marcar para poder ela falar sobre esse assunto porque as pessoas estão pedindo muito para mim para vocês verem como é que são as coisas as fases da vida de uma mulher há 25 anos eu estava ali com o Dio engravidando hoje 25 anos depois eu estou aqui me acabando com o fogacho da menopausa como Deus é bom que eu estou viva né gente isso obrigada são as fases da vida da mulher que a gente tem que aprender com cada uma delas a gente vai crescendo a gente vai amadurecendo a gente vai vivendo a gente vai se entendendo e é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos e para as nossas filhas porque a vida é isso a gente está aqui só de passagem por isso essa passagem ela tem que ser maravilhosa as pessoas tem que lembrar o teu nome quem você foi quem você é pelo que você deixou aqui sabe a gente tem que parar um pouco esses pensamentos negativos sabe a negatividade o preconceito a misoginia né é tanta coisa inveja tanta coisa ruim a gente vê tanta coisa hoje principalmente nas redes sociais os ataques as pessoas atacam as outras pessoas como isso aqui fosse algo eterno e não é e não é e a mulher também ela tem que perceber que ela pode viver bem toda idade qualquer idade né então ela tem que buscar o melhor se ela não está bem não está vivendo bem está sofrendo com cólica durante a puberdade está precisando de um método mais seguro que dê liberdade para ela que não está se encaixando bem naquela momento da vida dela ou se já está entrando no período do climatério e aí sofrendo qualquer fase da vida da mulher ela deve viver bem ela deve viver bem da melhor forma possível até na hora que ela está assim o que eu faço que eu estou pegando fogo é pegando fogo e sorrindo porque você está viva né você está ali passando por aquilo tudo são fases é importante que a gente tenha isso na nossa mente para a gente ficar bem melhor doutora Fernanda o próximo assunto que eu quero que a gente fale é sobre menopausa pois vai ser um prazer falar sobre isso tá bom obrigada tá certo olha a gente vai para o intervalo comercial falando de e